Música Já está comendo antes de chegar no Beto Carreiro, olha isso Bom apetite, isso é o alemão mesmo, pão com linguiça Está muito gostoso, você é o que? Você tem o pão? Tem que comer, né? É o fristick, já está na hora do fristick Bom apetite Já estamos quase chegando no Beto Carreiro Música Cantando parabéns Bom dia, bom dia, começando o vídeo aqui hoje com a minha tia Estamos vindo para o Beto Carreiro Para comemorar meu aniversário, hoje é dia 13 de julho de 2023 Então vamos aproveitar esse dia, né? Vamos aproveitar e virar criança novamente Então é isso aí, vocês vão acompanhar o vídeo de hoje, vai ser bem legal Valeu, continua aí, já deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo Vamos entrar agora aqui no Beto Carreiro então Vamos entrar agora aqui no Beto Carreiro então A tia já está ali na frente, vamos lá E aí, está animada? Sim, gostando Sim, gostando É? Sim Acabamos de entrar então, e aí, está feliz? Muito feliz e vamos aproveitar Vamos aproveitar Talvez pode ficar um pouco ruim por causa do vento Está uma ventania hoje aqui, mas que bom que o tempo melhorou A gente estava com bastante dias de chuva e hoje deu um dia maravilhoso Então aqui, todo mundo entrando E é isso aí, vamos aproveitar agora Olha que lindo esse vídeo Bonito, né? Beto Carreiro Ficou bem legal, né? Olha esse imagem do camado aqui, João Sim, bonito, né? Vamos lá, Portugal ou quer fazer uma foto ali? Sim, vou fazer uma foto Já tiramos uma foto no cavalo Aqui é negócio das crianças, dos bichos, que eles vão abraçar os bichos Ah, eu quero Tu quer? Então vamos lá Vamos, vamos lá então Só tem fila Quem tu quer abraçar? Eu quero abraçar o gato Gato de botas Lá então E a Fiona? A fila é aqui, ó Eu acho Eu quero abraçar tudo Fica na fila Será que não pode furar a fila? Não, não pode furar a fila Ah, eles estão indo embora Ah, não, um está lá ainda Vamos lá, vamos lá Vamos lá rapidinho Ah, eles estão indo embora Aqui estamos nós Cada 15 minutos, ó Ah, cada 15 minutos É 10h10h45 Essa eu acho que tem uma parte de mim aqui É? Então vamos lá Pode ir Pode ir em frente à direita Olha a boia Olha a boia Vamos ver aqui Entrada Ah, acho que eu não bloquei Não, por quê? Vamos lá Ah, tem o trem, é O trem vai de, acho que meia e meia hora Vamos lá ver depois do trem Vamos atravessar a ponte ali então Ali na frente E aí ali a gente vai Acho que pedalinho não dá vida pra andar hoje Não, tem gente andando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pula de um lado pro outro Ali, na parte de baixo Aqui, aqui vai pulando Sobrevivemos a ponte Sobrevivemos a ponte Pode ser Sempre pela direita Já está tonta Já está tonta? Aquela ponte Vamos por aqui, ó Vamos lá primeiro no No bar Por aqui, Marujo É, é um vento La, é hã? La, na... Dona, não é? Olha a paz E é bonita, né? Nonia É Bonita, né? Agora a gente está aqui na parte dos piratas, indo no barco viking, os nossos primeiros brinquedos. Será que pode parar o barco, se em casa ficar com medo? Ah, eu não sei, acho que não. Não, mas ele é tranquilo. Ah, sim. Com esse vento ele vai mais alto ainda. Ah, puder estar. Nós estamos... Vamos lá na fila. Será que tem que ir mais a frente ou mais a frente? Ah, vamos bem em cima, porque aí a gente vai mais alto. Não. Já abortamos o barco viking porque tem muita fila. A gente vai vir depois, né? Sim, melhor. Vamos aonde agora? Tu escolhe. Vamos no trem. No trem? Os bandidos pegando... Ah, tá bom. Beleza. Vamos. Ah, tu vamos lá no Tigor primeiro então, na montanha-russa? Vou. Onde tiver, não tiver tanto tempo. Tá bom. Então vamos. Tu já filmou isso ali, essa gruta? Não, vou lá filmar. Vamos lá! Vamos lá noición, camila, carinhas. Vamos lá no sompego. Vamos lá no voo no studied. Muito bem, pessoal. Veja lá no con system! Cadê? Meu, aqui é sinistro. Aqui está bem escuro. Minha Nossa Senhora. Super verde, olha o senhor. Muito ouro. Olha o ouro. Aqui é do barco de piratas. É que nós estamos na ilha dos piratas. Sim, dos piratas. Olha o caralho, que é legal. Olha isso. Está muito acento isso aqui. Olha, olha. Olha ali no olho do negócio. Olha que sinistro. Olha que sinistro. Olha que ele está se mexendo. Olha que tipo todo. O mexedor do bobininho. Não quero ver o que. 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 Não vou abrir não. Não quero ver o que. Olha isso. Vamos lá? Vamos baixar a saída, né? Porque nós estamos perdidos. Não sei se nós estamos perdidos pela saída. Ou se nós estamos perdidos pela... Ou se nós estamos perdidos pela... É. Aqui é o caso dos espelhos, olha. Aqui é o caso dos espelhos, olha. Aqui é o caso dos espelhos, olha. Aqui é bem magrinha. Aqui é bem gordinha. Aqui é bem gordinha. Então vai lá. Sim. Vai, amor. Olha. Meu, ele é isso. Aqui. Aqui ele tem duas cabeças. Vamos nesse aqui, olha. Meu, aqui é zoado ali em nosso corpo. Fica tudo deformado. Duas bocas. Duas nariz. Duas línguas. Aqui, olha. Agora pode ser de ter duas cabeças, não é Deus? Olha, olha isso. Um corpo grande e um corpo pequeno. Ah, sim, entendi. Baixa ali, olha. Ficou anãozinho, olha. Sim, é verdade. A Lilizinha. E ali a Liliz, gigante. Gigante. Tem outra sala lá, olha. Lá tem outra. Ei, Liliz. Cara. Olhei, olhei, olha. Grande, olhei. Olha que coisa estranha. Olha que coisa estranha. Aqui não dá pra ver direito, aqui dá. Olha. Vamos lá na outra sala? Cabeça aqui embaixo. Olha, parece que tipo, nós estamos pequenininhos também. Sem cabeça. O chão, olha o chão. Ah, olha ali, olha ali. Olha ali. Olha ali. Que estranha. Olha ali. Olha as pernas. Quatro pernas. Sem cabeça. Olha lá embaixo. Meu Deus, abriu tudo. Doido. Já rodou lá. Rodou. Bate a cabeça. E vai. Olha que chão branca. Um mapa. A gente veio dali, né? A gente veio dali, é. Vamos lá. A gente veio dali, é. A natureza começa a passar pela luz. A gente veio dali, né? Vamos lá. 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 Se você for de lá, pode ir embora. Vocês fazem o chão e mel? E aí, olha o vento. Como que eles fazem? Isso é verdade, né? Vai e o chão e mel. Aham. Então vamos lá. E vamos lá. Vamos lá para o show do carro. Vamos lá. De lá a gente depois vai já no trenzinho e depois a gente faz as coisas a tarde. O que ela está fazendo lá? Pegando sorvete, olha. Aqui está ela. Chegar às 10 de pouco da manhã e já está na sorvetinha. Vocês ficaram com fome. E aí, agora? Sim, vamos comer um sorvete. Olha só quanta delícia. De molango, de mirtilo, de chocolate crocante. Os crianças vão comer um sorvete agora. Então vamos lá. Tá bom? Muito bom. Primeiro lanche do dia. Bom. Gostoso esse de que? De mirtilo. Ah, não. Todos vermelhos. Bem bom. E aí, não conseguimos ir nenhum brinquedo ainda, né? Só comer um sorvete. Não, porque é muita coisa, é muito brinquedo e agora a gente vai no show dos caros Rock Lewis. Isso aí, vamos lá para já ficar na fila. Bom dia, tarde. Música Olha, ali é a Big Tower. Agora estamos lá para o show do carro. Bom, aqui é o trenzinho, né? Sim. Mas acho que não está rolando por causa do vento. O horário ainda não começou. Vamos ver os horários aqui. Música Tu vai na torre? Na torre, a Big Tower. Nessa aqui? Eu acho que não. Acho que hoje porque tem muito vento. Ah, tá. Tu vai passar? Então eu vou liberar para entrar. Ah, só por isso, né? Sim. Então tá bom. Vou deixar você aí, Jonas. Tem que ver se vai passar o vento. Eu vou filmar. Vai filmar? Tá. Vamos lá no show do carro, então. Ah, já está dando para entrar lá, ó. Ah, eles já abriram? Sim. Olha só como já tem gente. Não. Pode até pegar lá. Já. Não. Vamos ver o que a gente quer. Tu quer pegar uma comida aqui? Vamos pegar as pipoca, né? Acho que pipoca eles vendem lá. Não. Não tenho certeza agora. Tá. Tá. Top, né? Realmente tem Hot Wheels. Que é o show do Epic Show Hot Wheels. Não sei, vamos ver se tem ali dentro. Não. Senão a gente sai e pega. aqui ó. Não, eles devem vender sim. Hã? Não, aqui não. Dá para também vir pegar aqui ó, se quiser. Mas eu acho que vamos lá, né? Sei lá, o pessoal deve passar vendendo pipoca essas coisas. E aí, tá empolgada? Bastante. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o show. Vamos. Meu, como já tá cheio. Olha isso. Nós chegamos na hora, né? Vamos sentar lá em cima? Bem lá em cima. Esse lado ou mais no meio? No meio. Vamos. Vamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá 11. O meu frístico, o segundo frístico. Está bonito. Essa é a linguiça de onde? De Pomerode. De Pomerode? Zirki. Já não é propaganda da linguiça. A primeira mordida é a minha. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?